A Fiel Proteção Tenho força e valor Trilharei Tua senda de luz O Teu manto de amor Sinto estar sobre mim Minha vida Te entrego, Senhor Viverei pela fé Protegido assim Na presença de Deus Criador Meu destino de luz Vejo ao longe, Senhor E jamais olharei para trás Minha crença em Ti Guardarei Redentor Teu poder virtuoso me faz O Teu manto de amor Sinto estar sobre mim Minha vida Te entrego, Senhor Viverei pela fé Protegido assim Na presença de Deus Criador Eu tento, Senhor Eu tento, Senhor Vem em mim revelar Preciosos, Senhor Preciosos são os planos Teus Que entrego, Senhor Eu tento, Senhor Viverei pela fé Protegido assim Na presença de Deus Criador Amém